Amado Deus poderoso, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Nesta manhã de domingo, seis horas da manhã, dobramos nossos joelhos diante do Senhor E declaramos todas as cadeias tramadas contra nós, quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus Declaramos que toda língua que se levanta contra nós, em juízo nós condenamos, em nome de Jesus Declaramos que toda armadilha feita contra nós, caia por terra, agora em nome de Jesus Que todo aquele que faz laços contra a nossa vida, caia no próprio laço, em nome de Jesus Declaramos que os nossos inimigos vieram por um caminho, mas por sete eles voltam agora, em nome de Jesus Declaramos, Senhor, que estamos escondidos em Ti, protegidos em Ti, e o mal não pode nos tocar, em nome de Jesus Declaramos o sangue do Cordeiro aspergido sobre nós, em nome de Jesus E que em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Declaramos, Senhor, que estou ansiosa, que somos mais queimados, em nome de Jesus Declaramos, Senhor, que é um e-tudo, em nome de Jesus Declaramos, Senhor, que estamos escondidos em Ti, e o mal não pode nos tocar, porque o Senhor Declaramos, Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor, que amado, que é o Senhor Obrigado.